Dessa pauta regional, a gente tem uma pauta nacional interessante, que é a pesquisa do IPEC. São executivos, ex-executivos do Ibope, do Ibope Inteligência, montaram o Instituto de Pesquisa e veio uma pesquisa aí que confirma dados de outras pesquisas, que mostram uma grande vantagem do ex-presidente Lula na corrida eleitoral. A gente não sabe nem se ele vai estar no grid de largada, porque ele ainda pode ser condenado em outro processo. O processo não falta para o Lula, né? Não, ele pode. É uma coleção, né? É muito difícil que haja uma condenação em segunda instância em relação ao Lula. É muito difícil até lá, mas pode acontecer. Agora, tem uma coisa que me espanta, é o percentual dos dois. Parece incrível, mas eu sempre acreditava que o Pelé estava certo naquele momento, quando ele disse que o brasileiro não sabe votar, mas que a gente estava aprendendo. A gente não aprendeu nada. a gente não aprendeu absolutamente nada. Se você somar os dois percentuais do Lula e do Bolsonaro, a gente está falando de 72% da população. 72% querendo que o país vá para o buraco. Mas veja, 72% nessa opção entre cinco candidatos, né? Sim, mas é uma coisa tão absurda que isso se confirmasse, da gente não conseguir visualizar que o país merece muito mais do que isso. Eu, às vezes, fico espantado em ver bolsonaristas que ficam batendo na... Porque o bolsonarista eu acho uma pessoa doente. Não o cara que apoia o governo. O cara que acha que o Bolsonaro é um mito. Como que nesse governo não tem corrupção? Esse governo está evado de corrupção. O Lira está propondo uma mudança eleitoral, apoiando uma reforma eleitoral no Congresso, que é a volta à idade das trevas. O voto impresso. Não é possível que alguém seja tão ignorante para não perceber que quem fez a carreira política apoiado pelas milícias, como foi Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, querem o voto impresso porque a milícia e o tráfico querem o voto impresso, porque é o recibo que você vai mostrar na porta da sessão eleitoral que votou no candidato deles. Se o Rio de Janeiro já é um horror, imagine se o voto impresso volta, se o recibo volta. Cria-se. O recibo da eleição. Isso é uma coisa absurda. Porque é preciso entender o que é a proposta. A proposta não é para voltar a votar no papel. É de a máquina fazer um comprovante para você em quem você votou. Mas tem uma proposta intermediária em que você vê o comprovante, mas não fica com ele. Ele cai para uma urna auditável. Essa proposta é um absurdo. Por quê? Ela é difícil de operacionalizar. Porque vai ter que trocar todas as urnas do país até 2022. É impossível. Sendo que o TSE já comprou urnas eletrônicas para eleição do ano que vem. Fechou ontem o contrato. Isso é um padrão atual. Quer dizer, é óbvio que está se fazendo isso, mas não vai ser aplicado. O recibo impresso é uma coisa de louco. É um negócio que não tem cabimento. porque o voto é secreto. Eu sei em quem eu votei. Eu não vou ficar... Você acha que alguém... É como se as pessoas quisessem pegar o recibo para chegar em casa, olhar na internet e ver se... Olha, meu voto está computado. É um desses 17 aqui que fulano de tal teve na urna tal. Gente, vamos parar de falar bobagem. O voto secreto não pode ter recibo. Porque eu vou ser intimado a entregar o recibo nos lugares. A gente pensa que o Brasil somos nós. O Brasil é onde se tem voto de cabresto até hoje. E esse cara acha que é modernidade, o Jair Bolsonaro. Ele, na verdade, está querendo criar uma desculpa para a derrota. E para criar uma crise institucional. Agora, o seu Arthur Lira é falta de vergonha na cara. Coisa que ele nunca teve. Mas a gente está voltando no tempo. A gente está retrocedendo politicamente. A administração do PT institucionalizou a corrupção. Agora, dizer que Bolsonaro acabou com ela é uma piada. Bolsonaro desarticulou a Lava Jato. Bolsonaro está desmoralizando o Supremo Tribunal Federal. O tráfico de influência no governo dele é uma coisa absolutamente escandalosa. Nós narramos aqui a pesca do arrasto no litoral de Santa Catarina. O pedido feito pelo pai do secretário nacional de pesca e que foi concedido pelo Cássio Nunes, nomeado pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro dando parabéns. E vai mais um agora com a aposentadoria do Marco Aurélio. Gente despreparada. Gente que não vota com minimamente como se espera de um ministro do Supremo. Eu vejo gente criticar o Toffoli, Paulo. O Toffoli errou quando não se declara suspeito nos casos e que envolvam pessoas que participaram da sua nomeação. Mas tirando isso, tecnicamente ele é um ótimo ministro. Eu já cansei de falar isso aqui. O Toffoli, pela primeira vez, levou a advocacia para dentro do Supremo Tribunal Federal. A visão da advocacia para o Supremo Tribunal Federal. E parece que isso não é valorizado. Agora, o que eu não consigo entender é as pessoas ficarem cegas dos dois lados. Os lulistas e os bolsonaristas. São dois corruptos. Dois deslumbrados com poder. A única diferença é que um deles sabe se cercar de gente competente. É impossível que alguém negue isso. Ninguém pode negar isso. O Lula deixou como herança coisas brilhantes. E que o Bolsonaro está destruindo. Uma legislação ambiental até exagerada em alguns pontos, mas não exagerada por causa da lei. Exagerada por causa do excesso de poderes que o Ministério Público tem na área ambiental. Mas o marco regulatório da indústria automobilística foi uma ideia brilhante que o Lula teve. Teve coisas sensacionais feitas no governo dele e que não podem ser desprezadas agora. Agora, o que o Bolsonaro está deixando de herança? Qual é a herança que o Bolsonaro está deixando? E me espanta quando eu vejo gente esclarecida defendendo a economia. A economia brasileira cresce sozinha. Eu deveria estar aqui imitando o Coppola, defendendo o governo. Porque, profissionalmente, o governo Bolsonaro é ótimo. É ótimo. Não fosse a pandemia, está melhor ainda. Talvez nem, mas eu não posso reclamar dele. Mas eu tenho que pensar no futuro das outras gerações. Eu tenho que pensar no país como um todo. Eu tenho que pensar no meu país. Eu tenho que pensar em quem precisa. Este homem está destruindo o país. Esse homem está destruindo o nosso futuro. E esse homem é um atentado à democracia. Então, não é possível que as pessoas fiquem cegas em relação a alguém que manda todo mundo calar a boca quando discorda dele. Chega, eu não quero mais isso. Ouvi idiota falando de AI-5, deixa pra lá. Não sabe nem do que que está falando, porque não sabe nem o que quer dizer AI-5.